Eu sinto a tua voce, te venho a te, Senhor, e salva-te a tua voce, e salva-te o redentor. E tu, Senhor, e salva-te a tua voce, e salva-te a tua voce, e salva-te a tua voce, e salva-te o redentor. E salva-te a tua voce, 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 e salva Amém. Amém.